Música Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vida Rural Cearense Sejam todos bem vindos Eu estou com a mãe aqui, mãe E hoje nós vamos compartilhar com vocês nossa manhã O preparo do nosso almoço de hoje, nosso fogão a lenha A nossa panela de barro Então a gente quer convidar vocês a acompanhar o vídeo Se gostarem, compartilhe, deixe seu like, se inscreva E hoje a mãe vai preparar o que, mãe? Vou cozinhar aqui um feijão mesmo, feijão aqui da nossa roça Com um pé de porco O jeito que a gente faz aquele carioca, né? Aquele feijão carioquinha Mas hoje eu vou fazer mesmo aqui, diferente Feijão caipira Nosso feijão de corda Pouco caipira aqui, ó Pouco caipira Panela de barro Pouco caipira Feijão da roça E aí vamos que vamos Aí eu vou botar aqui Mostrar aqui, ó Olha, gente Então está aqui o nosso feijão Feijão da roça Do pai Aqui está o pé de porco Uns ossinhos de porco aqui, né? É, carninha assim Com osso, né? Porque a carne já torrei Pitei Acei Aí ficou esse miúdozinho aqui Por que não fazer aqui um feijãozinho Nessa panela aqui Para eles comerem, né? E aqui está a nossa panelinha de barro E agora eu vou botar ela aqui no nosso fogo Todo o vapor Olha aí Tem mais duas panelas de barro ali, ó Eu vou comprar mais uma Agora em agosto Quando se vier a modelar, dá certo Se ela vier Para vocês terem A nossa barroquinha Comprarei Aí aqui eu vou botar aqui o xerizê É bem simples E assim é só mebrar Não é feijoada Aqui, ó Tem uma cozinha aqui Tem aqui uma pimentinha Um alho E é só delícia Fica muito bom, gente, esse feijão Feijão com miúdo de porco Eu já boto tudo junto Por quê? Porque o feijão é um pouco Não é daquele que a mulher Se rapidinho, né, cara? É, um pouquinho duro Aí aqui eu vou deixar aqui cozinhando Ó Vou botar corante agora ou só? Não, cara, ele é escuro Esse feijão aqui é escuro Não precisa não Botar colorado não Viu? Ele vai soltando a cozinha dele Do feijão de cor É, ele é bem escurinho Aí aqui ele vai ficar aqui no fogo Vou cozinhar Pronto, deixa eu mostrar aqui, mãe Como foi que ficou Ó Então tá aqui, gente, ó A mãe coloca uma água Pronto Como a mãe falou, gente, ó Como o feijão Ele é Feijão de corda Ele fica aquele caldinho Escuro, né? É, é Então tá aí, ó Nossa toquinha do índio Agora vai ficar aí cozinhando E a gente vai mostrar pra vocês E eu amo essas belezinhas aqui Tem minhas panelas de alumínio, tem Mas também tem minhas panelas de barro Que eu amo que combina, né, Carla? Aqueles pano de lente Panela de barro E aí dá tudo certo E naquela outra panela De um fogão de carvão A mãe já tá fazendo também o arroz Arroz, é Isso é Isso é, gente E aí tá aqui nosso fogão É uma maravilha Graças a Deus Eu amo meu fogão de lenha Ter o meu fogão a gás, tenho Ter o meu fogão de carvão, tenho Mas sempre eu amo meu fogão de lenha Ter o fogão desde agosto A gente cozinha, tá? Ninguém reu a fumaça nesse fogão, ó A gente preparou esse fogão aqui Especialmente Com a chaminé muito boa aqui Que solta a fumaça lá em cima E se manda aí É alta Desça aí Muito debaixo aí E tá aqui Pois é Pou de carvão pro lado Pou de carvão pra cá Tenho mais ali E tenho, graças a Deus Todo dia o que cozinhar, né, minha filha? Graças a Deus Graças a Deus Todo dia a gente cozinha Graças a Deus Aí é tudo maravilha E aí a gente espera Que Deus possa tocar em cada coração da gente Trazendo saúde, felicidade, né? E amar o próximo, né, cara? E aí dá tudo certo Tudo de bom Pois é, gente E aí teve um inscrito do canal Que pediu pra gente mostrar Como que é o nosso fogão Que ela disse que quer fazer também E eu e a mãe A gente vai mostrar bem detalhe aqui Pra vocês verem Inclusive ela também, né, mãe? É Ela disse que acha muito bonito O modelo do fogão da mãe E esse fogão aqui foi A mãe mesmo que fez, viu, gente? O pai ajudou a fazer a base, né? E o restante aqui foi ela Porque ele trouxe as madeiras, né? Porque ele cortou lá no mato Ele trouxe as madeiras, né? Porque ele é de madeira E aí a gente fez de barro e tijolos Jolinho em cima E aí passou aqui uma basezinha de cimento Vim aqui E aí tá aí Deu tudo certo Essa chaminei Eu não sabia como era que fazia Aí uma vez eu fiz um Botei com assim Tipo um cano, né? Um cano de... Daquele de... Um cano de... Ferro Era de alumínio Alumínio? Aquela chapa, né? Ei, meu Deus Quando deu fé Ela tava todo ferrujado Aí tava fumaçando Aí a gente quer saber Que é de barro Nós vamos fazer agora É um de telha Essa chaminé é de telha, viu, gente? A pro... A colher as telhas tudo Uma na outra assim E fizemos E vou colocando, colocando Até... Chegou lá É porque tem muita gente Que tem curiosidade Como que é feita essa chaminé Ela é feita de telha E vamos mostrar aqui Bem em detalhe Aí a gente passou Como eu tava trabalhando aqui Com o barro Aqui em cobrindo o fogão Que eu amo Pegar no barro Aí eu peguei E saí Rebocando ela Aqui só de ir com as mãos Aqui até Meus rachinhos Meus dedos Viu? Eu amo Aqui nesse Daqui também eu fiz Só não deu pra gente Gravar que nesse dia A Carla não tava em casa Né, Carla? E aí eu Não é difícil não Então vamos mostrar aqui A mãe vai mostrar Gente Como foi que ela fez Esse fogão aqui Bem Bem em detalhe Né, mãe? Ó Diga aí, mãe Então Aqui bota-se a churquinha Depois bota o fogão aqui E aí faz a base De madeira Depois bota alguma coisa Assim por cima da madeira Assim um pano Um saco Né Porque vai botar Uma terra Eu botei terra Depois eu vim com os tijolinhos E montei assim Ó Todos os tijolinhos Aí depois Que tava tudo montadinho A gente Foi levantar aqui Essa Bonita aqui Aí botou aqui Os tijolos Esse daqui É só tijolos curados Esse tijolos de flor Aí montou aqui Fez o quadrozinho aqui E aí tem gente Que tem aquela chapa Que compra no mercado Né Aquela chapa Que tem três bocas Quatro bocas Eu como não tinha Arrumei aqui um Tipo uma chapa Mas só que é um disco Né Chama-se um disco Disco de moto É de carro É de carro Esse daí Aí coloquei aqui Arrumei dois Daí botei aqui Em cima do tijolo Vim com o bar Montei aqui E aí Montei a minha linda chaminé E aí deu tudo certo Aí tá aqui Aí Não tá satisfeito Só com o fogão de lema Aí eu queria botar Uma coisa passada Botei aqui Levantei mais pra cá Carlinho Isso que é pra mostrar lá Onde está É Junto com o fogão de lema Fez aqui Outro fogão De carvão De carvão Aí tá aqui Aí montei outra base Montei o tijolinho em cima Fiz os furinhos aqui Que é pra Conseguir O seu suspiro Botei aqui os ferros Daqui os ferrinhos Mostra aqui Aqui gente Aqui os ferros Que eu botei aqui Peguei os arame Vergalhão né Aí montei aqui Depois que subindo Com o tijolinho E amassando Vale botando Fiz as três bocas E deixo lá Ó Aí tá aqui Entra o vento aqui Tira a cinta por aqui Pra que é a cinta Tem que ter esse suspiro Viu gente Aí vim o outro Aí tinha esse aqui Aí mais Vim pra cá Levantei outro Do mesmo jeito Aqui ó Viu Outro de carvão Fiz a base Fiz a base A base de sábua Botei barra E aí botei Levantei pra cá Com os tijolos Vergalhão também Fiz as boquinhas E aí tá aqui ó Aí agora Esse daqui Eu cozinho mais Nesse aqui Que naquele Mas não é que Eu vou abandonar aquele Não Porque quando eu quero Botar as panelas grandes Encho lá De carvão Boto lá Boto aqui Rapidinha Mãe já é o almoço Antes eu faço o almoço E também a mãe Ela preferiu Fazer logo Esses pulgão Todos aqui Porque gente Aqui é uma cozinha Aberta Cheia de árvore Então Corre bastante vento Aí a gente Não sente muita Quintura Não sente nada Porque a temperatura Desce assim pra baixo Aí o arrozinho Pois é gente Então A nossa amiga E o nosso amigo Também que pediu Pra gente mostrar Tá aqui ó O fogão Aí amigo Ou amiga É Se quiser fazer Às vezes Tem um fogão Agasalho Tem Ora Mas eu quero Vai fazer um fogãozinho De carvão Pode fazer só Até só uma boquinha Né Carla Se não tiver Muito espaço Pra fazer Duas ou três Faz só uma E dá pro seco Uhum Né Eu aqui É porque tem Um aqui Bastante espaço Que eu moro aqui Na zona rural Pois então Ficou assim Gente ó Aí Embaixo A mãe Coloca as lenhas Que é pra usar Naquele balde ali Ele tá sujo Daquele jeito Porque é o balde de carvão É o de carvão A mãe coloca o carvão E aí Fica tudo bom Gente ó Olha só O vento Leva ó O fogo Abana mesmo Por conta própria E fica muito bom Pois é Se você chegar aqui Já vem logo Direto pra Cadê teu fogão E olha só Começando a ferver Aqui o nosso feijão É E a gente vai deixando ferver E vamos mostrando Mais um pouquinho Aí pra vocês Não é mãe? É Pois é isso Depois de um tempo Gente Já ficou pronto Nosso feijão A nossa panela Ainda tá fervendo A mãe deixou Mais um pouquinho Aqui Pra ir dando Uma fervura No fogo baixo E a mãe Vai tá tirando Dela E vamos ver Como foi que ficou Não é mãe? A melhor Hora Agora é só eu Que vou almoçar Os outros Tá indo tão pra cá A espalhada Fazendo a espalhada E eu vou tirar Essa panela Porque a cozinha Continua fervendo Tem muito Nem mais fogo Mesmo depois Que tira ela Ela ainda fica assim Uns De 10 a 15 minutos Fervendo Engraçado Que engraçado Que essa agistinha Aqui dela Não é tão quente Ela pode pegar Agora se largar Se no chão Quebrava tudo Olha só gente Olha como ficou É muito bom Quem gosta de Feijão assim Com carne de porco Bem temperada Olha aí Que maravilha Os outros temperos Já se quebraram Tudo aqui dentro A carne ficou Tão mole Gente Que até tá saindo O ossinho Viu Ó Ficou bem molinho A mãe vai tirar Agora o dela E vamos mostrando aqui Tá ali A banana no fogo Pra logo em seguida Já colocar Água do café Fazer o café da tarde Tanto à vontade De tomar café hoje Nem é com pão Nem é com cuscuz Nem com bolacha Aí faz uma história Com bolacha Dá baixa É Que é o que Carla? Farinha Nossa farinha de puba Farinha de puba mole Eu quero dar aquela mole Se tiver lá no fogo Se encontrar Esse pronto gente Ó Meu amor Só uma coisa Então tá prontinho Olha só A mãe já Tá tirando dela É muito bom gente Quem gosta de Carne de porco Assim ó Então tá aí ó A mãe vai almoçar E a gente vai mostrando Mais um pouquinho Pra vocês aí A nossa tarde Farinha Tem que ter né mãe Um pão nordestino Gosto de farinha Pelo menos eu né É Então é isso gente Ficou assim o nosso feijão Aí eu vou mostrar Mais um pouco Da nossa tarde Pra vocês Acompanha aí Olha gente Então eu vim aqui Na casa de farinha Vim pegar uma farinha Mole Pra mãe Vou mostrar pra vocês Então ó Pai tá aqui Pai diga oi Pai Oi E tá aqui gente Ó a farinha mole Essa farinha aqui A farinha mole Que a mãe gosta Pra tomar com café O Carlos tá ali no forno Tá Torrando aí a farinha Dá oi Carlos Oi Tá aí gente ó Desde 4 horas Da madrugada Que a gente tava aqui Na luta Agora é umas Duas e meia da tarde Então assim ó Um trabalho Do dia a dia Essa aqui Tá aqui dentro Do forno Do tanque Gente Essa farinha Ela já tá Pronta pra consumir Ó Tá bem quentinha Então essa É a nossa Maior riqueza Gente Da roça Quando a gente Faz uma roça E chega nessa etapa Aqui Da farinha Já num ponto De ser consumida Ou até mesmo Vendida Nossa farinha De puba 100% natural Sem Nenhum tipo De remédio Completamente natural E tá assim O trabalho Lá na Num banco ali Tem bastante Mandioca Ainda pra passar O pai já tá No processo aqui De peneirar É colocado É colocado a massa Dentro dessa caixa Essa caixa aqui E o pai faz O processo aqui De peneirar Pra sair Bem fininha Ó A massa Tem que tá assim Bem fininha Pro carro pegar Colocar Lá no forno Pra torrar ela Então aqui Num banco Tem bastante Mandioca Pra ser passada Lá dentro Dos monobloques No tanque Tem bastante Ainda pra trazer O tanque Tá cheinho Aqui de massa Essa massa Gente Ela é ensacada Depois Dela ser ensacada Ela vem pra cá Ó Ela vem pra prensa São colocados Sacos aqui E tem Uma Madeira Bem Forte Conforme a água For escorrendo Aí vai ficando Só A massa 100% Dentro O pai E o meu irmão Vem Faz esse processo Que vocês acabaram De ver Coloca aqui O pau Aqui Nesse rodete Aqui E vai puxando Pra apertar Pra apertar E aí ela vai escorrendo Toda a água Pra ela poder Ir Lá pra onde O pai tá Ó Que é pra pai Fazer o processo De Peneirar O carlo Ir Torrando toda ela Ó E assim é o processo Gente Pois é isso aí Ó Então são várias etapas Que são feitas Como Mostrei Raspando a mandioca Aqui é o processo De torrar A mandioca A massa Da pulpa A casca Já tá sendo Sequinha aqui Ó Pra fazer de ração Pros bichos Então da nossa Raiz Da mandioca É extraído Bastante Alimento Pois é isso aí Então gente Eu cheguei Da casa de farinha Fui pegar a farinha Pra mãe E a mãe agora Vai passar o café Ali Não é mãe? Vou Vamos já passar Pra me tomar Pra farinha Aqui ó Olha aí gente Que maravilha Torrada Torreio Cafézinho E agora Fim aqui Café Café torrado Feito Nosso fogão A lenha É bom demais Gente E desde já Já vou botar logo Na minha xícara Calóia Já tem um pozinho De leite Eu não gosto De café Sem leite Ó Que é a Parfeteira Faço diretamente Né mãe? É isso Feito da vaca Tirando leite Ó Ó Essa aí Ó Corra boa Corra dessa Maravilha Maravilha Obrigada Todo dia Amanhã Esse dia Muito obrigado Pera minha A minha vida Pera a vida De cada um Que nos segue Né cara? Tá do outro lado A gente agradece De coração A gente agradece Cada comentário Bom Que eles fazem Cada like Que eles deixam É tudo de maravilha Né cara? Uhum E agora Eu tô aqui A gente só agradece É só tampar ali A garrafa E tomar o café Ó Do jeito que querem Tomar Vão tomar Ou com pão Ou com bolacha Ou com os pulos Tem que eu vou tomar Com a farinha mole Farinhazinha que eu acabei De pegar Gente Farinhazinha mole Olha aqui ó O pai Já tinha deixado Separado Não tá tomada É Ela tá escaldada É uma farinha escaldada Né? Pois é gente A mãe vai tá tomando Café dela Logo mais também Eu vou tá tomando O meu Vamos tá finalizando Esse vídeo por aqui Nós queremos Agradecer imensamente A cada um de vocês Inscritos aqui No canal Que já estão Os que estão chegando Sejam todos bem vindos Sintam-se todos Abraçados por mim Por a mãe Que esse vídeo Encontre vocês Com muita saúde Muita paz Só gratidão Né mãe? Só gratidão A palavra é gratidão Obrigada meu Deus Por mais esse momento Juntos com vocês Pois é isso Vamos ficando por aqui gente Tchau gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau tchau